Muclap, bar e balada O borre, o borre O borre, o borre O que chuta e glile Samo, e de ambasca aqui Penil mangi, penil mangi Su mangi aferdi Su mangi aferdi Maka penil eşek erzada Valvai penil avu yi tanemiz var gaza Su mangi aferdi Su mangi aferdi 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 E a... Somaguelo Alevout, extra Samo lese Gospodjaque A... E soma no prau Que não samo fedadesse Som lastinico e pera volei E soma no verão viem ver Somos animos do bem mangue A... O casado é vim Samo perupe pra lese ferdiasse E pego era que... E... E checate A ver festão E soma no verão viem 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 Cavasse os filhos ferdias soma jo Ocralisso nasci pera volei coni Estudio... E soma no verão viem E soma no verão viem Of them Ocral�로 E soma no verão viem Vem, 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 v음 Ocralteriorterior Ocraliosa E soma no verão viem É que eu te sigo em mim razinha, oh, oh, ele é nada Hoje eu tava tão peridinha, exerce de nada, oh, lhe exerce de nada Hoje eu te sigo em mim razinha, exerce de nada E eu te sigo em mim razinha, exerce de nada Música 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 Muzica Música 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 Então, o dia amanhã, o dia 5, o dia 5, o dia 2, o dia 1, o dia 2, o dia 2, o dia 1 e 2. O que devora cai que ele é lá 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 Amém. O baixa de neve temporada, onde é que eu lembro, foi a família O Marrocago, Caipinha, que foi sua família Azozi, Zorale, Averbexedo, Samo, Peru, Zalfamilia, Bosco Eu li por volta do nosso Easel O Marrocago O Marrocago, Caipinha, que foi sua família Não querendo, não querendo O Nikonáš de te deslumar Vota a gizloga sa Que desi tu gizloga A ver, Pichero O Tijladini A ver, Pichero A ver, Pichero O Tijladini A ver, Pichero 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 O Tijladini A ver, Pichero 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 Show! D증 ding 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 Estudio Agui 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 Segui aqui dela, mano, emboço dela Oi, Dani, me chamo de gita e ori Oi, me chamo de dança, sujar que a mojivote A mojivote, a mojivote A mojivote, a mojivote O que é isso? 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 O que você quer dizer é tudo? Lelelelelelele Cargaça, sa, Levo salva-se que vai Deja com o pecado Esquirei E tá pesquirei Kraliza Dicen, dicen Dic, dic, dic E maroconta Saque-tá-me unica Dic, oi Sarei, nici neva E se va por se bom Hostal Dic, dic Dic, dic, mi maroconta Saque-tá-me unica Dic, oi Sarei, nici neva E se va por se bom Hostal Dic, 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 mi maroconta 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 Dic, mi maroconta Dic, mi maroconta Dic, mi maroconta Música Música A znači i Kazdariçava, dobrovolstvo! Música 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 Música